Faz um tempo que eu fiz meu primeiro perguntas e respostas aqui, então aproveitando a quarentena, resolvi fazer de novo. Então deixa aqui tua pergunta sobre pôquer, cash game, o BRPC, até sobre música, mental game, só deixar aí no próximo story. Então, meu foco hoje em dia tá sendo bem mais em fazer vídeo do que fazer blog, então não sei se eu vou fazer outro, mas talvez eu faça, talvez eu faça um lado mais EV pra postar bem de vez em quando, mas sem ser desafio nem nada. Então, ninguém joga o A game 100% das vezes, ninguém consegue ficar 6 horas, 5 horas jogando o A game, principalmente se você joga zoom, ou seja, fazer 3 mil mãos, 4 mil mãos por dia. O negócio é você melhorar o seu B game e o seu C game. E aí como melhorar o B game ou o C game? Estudando mais, né? Estudando e cada vez mais coisas que eram difíceis pra você e ficando mais naturais, mais intuitivas, que aí você não tem mais que pensar tanto. E aí o teu nível que era aqui, o teu nível ruim que era aqui, já sobe pra cá, e nisso todos os seus níveis vão subir. Mas não espere que você vai jogar o teu A game 100% das vezes, 100% focado, é todo santo minuto do seu dia, porque ninguém consegue fazer isso. Como nesse limite ainda não existe regular, não existe um horário que fica melhor pra você jogar, tanto faz. Só que isso é uma coisa que tem que ser pré-determinada, você tem que saber quando que você vai começar a jogar e quando que você vai parar de jogar. Não pode ser jogado ao vento assim. Valeu pelo elogio, mas que eu saiba ele não compartilhou não. Quem compartilhou foram várias fanpages, né? Então vários perfis meio que em tributo ao Motley Crue que aí foram compartilhando, né? Eu só diminuiria se começasse a afetar meu bankroll. Mas já que eu jogo pro BRPC, então não tem pra que fazer isso. Só se realmente tivesse um anão sim que eu já soubesse que eu não tava jogando bem, fosse uma coisa muito, muito, fora do normal. Ética de trabalho e consistência de acordar todo dia e fazer a mesma coisa. Não a mesma coisa, mas seguir a rotina pra determinado. O que eu uso pra eu estudar é o Peel Solver e o Hentonote. Mas pra quem é amador, eu sempre recomendo aulas. Sempre aulas vai ser melhor do que você pegar qualquer software que você não saiba mexer. Eu não sei o que é jogar simples. Então esse é um conceito que não existe, né? Jogar simples pra um vai ser diferente de jogar simples pro outro. Às vezes meu simples é muito mais complexo que seu simples, então... Não tem como responder. Vem aqui no fórum do Mais EV, clica em torcida e resultados. E esse aqui foi o último blog que eu fiz, e nele você tem meus resultados pro meu último um ano jogar no Cash Game, né? Nel 200+, Cara, eu digo que dá, não pela estratégia que tá lá em si. Talvez pela estratégia dê. Mas se você for uma pessoa que conseguir tirar os conceitos daquela estratégia e entender como ela foi construída, com certeza dá. Porque os conceitos que foram usados pra criar aquela estratégia, são conceitos que você aplica pelo jogo inteiro. Então você entender onde que o público tá cometendo erros, como explorar esses erros, ver se tá alguém que já vem entendendo como você tá explorando esse alguém, e aí se readaptar. Cara, pra mim não existe isso porque não é receita de bolo. Não tem como eu te dar essa resposta, falar, se você estudar pelo Sensei, você vai bater até Nel 100, a partir disso você não consegue bater. Não, não tem, você pode não bater nada, você pode bater mais que Nel 100. É muito mais o que você faz com o conteúdo que você pega, dos sites, e o que você faz por conta também. Então você não vai bater mid-stakes ou até low-stakes só vendo vídeo e pronto, acabou. Você tem que colocar o trabalho. Olha, eu gosto de ver os vídeos. Eu nem assisto vídeo assim, pra ser sincero, só assisto vídeo do BRPC mesmo. Talvez eu até devesse assistir alguns de alguns sites, mas eu não assisto. Eu sempre preferi usar meu tempo fazendo as coisas, colocando a mão na massa. Ou, de fato, se o vídeo for muito, muito bom, que aí já aconteceram alguns que me recomendaram, e eu assisti e realmente valeu a pena, porque me abriu a mão, me abriu a mente pra um conceito. Não pra uma estratégia certinha, mas me mostrou um conceito, me fez entender esse conceito, e aí com esse conceito eu consegui aplicar em diversas partes do jogo. Então esses são os melhores vídeos pra mim. Mas com certeza você assistir vídeos e usar aquilo de forma produtiva vai ser bom pra sua estratégia. Perguntinha simples aí, hein, pra responder nos stories. Mas então dá uma resumida, então. Eu não tenho um ponto que eu quero chegar. Eu não me vejo assim, tipo, ah, quero com tantos anos estar fazendo isso e isso é meu sonho. Não, meu sonho talvez seja, meu sonho na verdade é continuar fazendo o que eu tô fazendo hoje. O que que eu tô fazendo hoje? Dedicando muito a coisas que eu amo e vendo o resultado daquelas coisas, colocando muito trabalho nisso. Então, trabalhando todo dia e sempre tendo um horizonte. Então, sempre tendo um objetivo ali, na esquina, pra quando chegar nesse objetivo eu saber que vai ter outro e que nunca vai ser o final da caminhada. E que não existe um ponto final. Que é mais sobre o caminho. Então, eu diria que eu tô vivendo o meu sonho, mas não significa que eu alcancei nem 1% do que eu quero alcançar. Mas eu não diria que o que eu quero alcançar seja o meu sonho. Eu diria que o processo seja isso. E isso vem muito... Fala muito com a questão da felicidade, que é o que muita gente diz, né? Que tá procurando a felicidade, que quer ser feliz. E eu entendo de onde essas pessoas vêm, mas pra mim nunca foi uma preocupação. Porque eu nunca vi a felicidade como sendo algo que eu ia atingir. E sim, como uma série de fatores que eu acabo nem pensando. Então, eu nem penso, ah, isso vai me deixar feliz, isso vai me deixar feliz. Não. Eu penso realmente o que eu sou curioso pra fazer. E aí começo a trabalhar nisso. Pra mim, a felicidade ela tá muito relacionada com o trabalho. Com o trabalho em algo que você realmente goste. Então... É... Eu nunca paro pra pensar, tipo, ah, eu quero ser feliz. Não, pra mim eu já sou feliz. Porque eu tô sempre trabalhando, trabalhando todo dia. E produzindo coisas que eu gosto. Seja no poker, seja na música. E é o que eu quero continuar fazendo. Talvez mais pra frente mudar minhas áreas. Mas vai ser sempre isso. Vai ser sempre processo, vai ser sempre trabalho. Não, porque eu sei quais são as tendências do Filt. Eu indico entrar pro time de cash game. Mas caso você não queira, eu indico esses dois aqui. Sinceramente nem sei. Talvez uns 30 e poucos países. Acredito que tenha sido por conta por volta disso aí. Talvez eu grave um essa semana. Eu já tenho várias ideias aqui de vídeo. O que tá faltando é gravar mesmo. Então, minha rotina muda de dia pra dia. Ainda mais com esse coronavírus. Mas eu vou fazer, por exemplo, de uma segunda. Então, eu acordo por volta de nove e meia. Dez horas. Aí eu faço meu café com manteiga, óleo de coco e canela. Aí eu venho pro computador. Estudo durante uma hora e meia. Mais ou menos. Duas horas. Tô realizando um pouco menos durante esse período de coronavírus. Porque o filtro tá bem melhor. Mas normalmente eu faço isso. Aí meio dia eu faço uma session rápida de uma hora. Então. Aí quando eu termino tudo isso. É quando eu pego no meu celular pela primeira vez no dia. Então até. Acordei. Fiz o café. Estudei. Nem peguei em celular. Nem mexer em rede social. Nem nada. Aí eu pego. Dou uma mexidinha. Respondo alguma coisa que tem que responder. Aí faço minha session. Até a hora do almoço. Normalmente eu almoço. Uma e meia. Uma e vinte. Aí. Duas horas da tarde. É quando eu marco os meus compromissos. Então. Alguma aula que eu tenho que dar. Algum vídeo que eu tenho que gravar. Alguma reunião. Então. Duas às três. Aí. A partir de três. É. Eu dou uma descansadinha. Tipo uns vinte minutos. Assim. É. E aí. Aí. Três e meia. Quando eu faço a quantidade física. É. Vai de três e meia às quatro e meia. Talvez até menos. Porque eu não tô tendo que ir na academia agora. E aí. Eu volto a jogar. Umas cinco horas. Então. Jogo. Faço. Uma session mais ou menos de quatro horas. Não uma session direta. Mas faço. Uma hora. Descanso cinco. Uma hora. Descanso vinte. Aí depois faço a mesma coisa. E aí. Nove e meia. Assim. É mais ou menos quando termina. O meu dia de trabalho. Se eu seguir certinho isso. Que é o que normalmente eu faço. Mas vão ter dias. Por exemplo. Eu pego a tarde. Para fazer alguma coisa de música. Eu vou compor alguma coisa. Eu vou gravar algum vídeo. Vou treinar. Aí. Tiro um pouco desse tempo. E aí eu deixo para grindar um pouco mais à noite. Ou o field está muito ruim. Por exemplo. Cinco da tarde lá. O field está horrível ainda. Não está tendo action. Da 500 zone. Por exemplo. Do Modog. Aí eu vou fazer outra coisa. E deixo para jogar um pouco mais tarde. Então isso era uma coisa que eu não fazia antes. Meu dia era bem cronometrado. Porque sempre tinha action na NL200. Mas agora na NL500 tem que ir. Mas é. Eu até gostava de. Não deixar para jogar muito tarde. Jogar mais de manhã. Só que. Não tem mais como. Por causa dos limites que eu estou jogando. Então. Eu às vezes tenho que sair um pouco da rotina. Porque. Pelo fato de não ter jogo. Não ter jogo suficiente. Ou vou ver. Por exemplo. Cinco da tarde que eu quero começar a jogar. Não está tendo action. Está. Um field horrível. No stars. E. Três entradas na 500 zone do Modog. Então aí eu tenho que fazer outra coisa. E esperar o field formar. Né. Eu não. Eu não tenho mais muita paciência. Assim. Para ficar jogando. É. Só por jogar. Então. Ah. Vou jogar NL200. Que é o que está tendo. Não. Prefiro esperar. Fazer outra coisa. E jogar o jogo que eu realmente quero jogar. Jogar. Né. É. Mas no geral é isso. Mas está variando muito. Para ser bem sincero. Eu só tento fazer o que eu tenho que fazer no dia. E. O negócio é que eu sempre vou estar trabalhando alguma coisa. Pode ser no poker. Pode ser estudando. Pode ser. Então tipo. Sempre vou estar fazendo alguma coisa. Você nunca vai me ver. Tipo. Três horas da tarde. Quatro horas da tarde. Assistindo sério. Alguma coisa do tipo. E aí. Só vai variando o que eu vou fazendo. Né. Então. Como eu falei. Eu posso estar estudando. Posso estar dando aula. Posso estar fazendo alguma coisa de música. É. Posso estar jogando. Então. Talvez eu tenha marcado um dia. Para fazer mais coisa de música. Só que eu vou olhar o field. O field está muito bom. Eu vou jogar. E aí. É mais ou menos como está sendo. Porque tem que ser assim. Por causa de como os jogos são. Se eu pudesse. Eu jogaria muito de manhã. E um pouquinho à tarde. Só que. Não tem como. Né. E como eu quero subir de limites. Eu tenho que me adaptar a isso. Cara. Eu nunca usei. Mas ele é o mesmo preço do Pro. Se você achar alguém para dividir o Pro. Então o Pro vem com duas chaves. Você acha alguém. E vai sair o mesmo preço.